Música As obras do sistema BRT chamado Rapidão de Campinas estão em andamento e a entrega dos corredores finalizados está prevista para o primeiro semestre de 2020. Alguns trechos dos corredores Campo Grande e Ouro Verde já foram liberados e a Câmara acompanha o tema desde 2012 quando teve aqui uma comissão de estudos instalada. Nesta legislatura nós tivemos uma nova comissão de estudos que trabalhou no acompanhamento do projeto e também do início das obras, ela que foi finalizada. É sobre o BRT que o Questão de Ordem conversa hoje com o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, também presidente da INDEC, e com o vereador Rodrigo da Farmadique, do PP, que foi o presidente desta última comissão de estudos aqui na Câmara. Sejam todos bem-vindos. Secretário, a gente até conversava antes do programa começar sobre essa questão da logística. Uma parte abre, uma parte fecha e toda semana, apesar de a gente dizer as obras estão transcorrendo, tem novidade. Sem dúvida, eu queria aqui desejar uma saudação a todos, porque nós estamos aqui para falar a respeito desta que é a maior obra de mobilidade urbana da história de Campinas e deve ser ainda hoje, porque há muito pouco tempo atrás, nós ouvimos isso do ministro do Desenvolvimento Regional, que é o nome que o Ministério das Cidades agora tem, a maior obra pública em andamento no país. É uma obra que tem um orçamento de quase meio bilhão de reais e temos um ritmo de obras realmente bastante intenso. como ela está localizada em áreas que são densamente povoadas, em duas grandes avenidas da cidade de Campinas, eixos na realidade, porque o corredor Ouro Verde, ele pega mais de uma avenida, é quase a mesma pista, mas ela vai mudando de novo, então a Moreiras, ali pega um pedaço da Piracicaba, depois o Rio Rodrigues, Camusim e vai lá até a região do Vida Nova, e o corredor Campo Grande, ele começa aqui na região central, depois entra na Jomboi do Lope, vai até o final lá no Itajaí. Essas avenidas, elas têm, esses corredores têm uma quantidade imensa de veículos que passam por eles todos os dias, tanto veículos leves, como a gente chama, automóveis, motocicletas, e até caminhões, e o transporte público. São muitas linhas de ônibus que passam por essas regiões. Então fazer uma obra deste tamanho, numa região como essa, é uma tarefa bastante complexa, exige um intenso planejamento, um detalhamento muito grande de todas as ações que nós temos que desenvolver, e esse é o principal trabalho que tem sido feito neste momento. Elas estão seguindo o cronograma ou há algum atraso? As obras, neste momento, elas estão absolutamente dentro do cronograma, tem até algumas atividades que estão antecipadas, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 37 quilômetros de pavimento rígido sendo construído, porque o piso dos corredores do BRT é um piso de concreto, a gente chama de piso rígido, e o piso asfáltico, que é o piso que vai complementar as marginais do corredor BRT, ele é de piso que nós chamamos de flexível, que é o asfalto. Então, esses quase 37 quilômetros de corredores, nós temos cerca de 76% hoje, ou completamente construídos, já prontos, ou em fase final de conclusão. Das 16 obras de arte, nós denominamos os viadutos e as pontes, são pontes de diversos tamanhos e viadutos também de diversos tamanhos que nós temos ao longo desses corredores. A principal deles é aquela ponte estalhada ali perto, que fica em cima do início da Barão de Itapura ou não? É, aquele viaduto, ele é um viaduto extremamente importante, grande, mas ele é, eu diria que ele é um dos três grandes que nós vamos ter. Porque nós vamos ter um outro que passa por cima da rodovia Bandeirantes, lá no corredor Campo Grande, ali nas proximidades, aquela região do Shopping Bandeiras, ali já tem um viaduto. Onde já tem aquele viaduto do retorno do próprio Shopping ali e do Pai Surama, não é? Não, não. Eu não estou me referindo a isso, não. Você indo em direção ao Campo Grande, pela John Boyd no Lope, a hora que você passa o Shopping Bandeiras, hoje já tem um viaduto que passa por cima da rodovia Bandeirantes. Bandeirantes, já existe um viaduto. Nós vamos fazer um outro paralelo a esse, que vai ser exclusivo para o BRT. Então, esse é um viaduto muito grande, extremamente complexo, porque ele vai passar em cima da principal rodovia do Estado de São Paulo, que é a rodovia Bandeirantes. Exatamente. Então, ele tem um grau de dificuldade de construção, de projeto muito grande. Então, esse é um dos grandes. E tem um outro, uma outra transposição que também é bem complexa e grande, que vai ser aqui no começo do corredor Campo Grande, ali na Avenida Transamazônica. Sim. Aquela avenida hoje, ela liga... Na Avenida do Jardim Garcia. Exato. Aquela avenida hoje, ela é uma avenida que tem um canteiro central bem largo. Ela é uma região muito complexa, porque logo ali ao lado está a Via Anhanguera. Então, tem o acesso de chegada da Anhanguera, de saída da Anhanguera. Então, é uma região que tem uma quantidade de veículos muito grande, caminhões, etc. O que nós vamos fazer ali? O projeto original do BRT, ele previa um afundamento ali da John Boydum Lop, né? Passando por baixo da Transamazônica. Nós íamos manter a Transamazônica na posição que ela está hoje. E nós íamos afundar a John Boydum Lop com o sistema BRT, para sair daqui e passar pelo outro lado. Da mesma forma que está sendo feito ali, um pouco mais para cima, naquela região ali, em frente do Enxuto, da Unimart. Ali é exatamente o que vai acontecer. Nós vamos manter a ligação entre os... Perto daquele córrego que passa ali, é naquela região que vai ser afundado. Isso, um pouco para cima. Tá. Então, ali, hoje, nós vamos manter, nesse lugar aí, a transposição entre os bairros em nível. E o corredor BRT vai passar por baixo desse local em nível. Então, vai ter um afundamento ali da John Boydum Lop. Mais no Garcia? Lá no Garcia, ali seria assim também. Nós resolvemos mudar o projeto, por questões construtivas, problemas de engenharia, e optamos por uma outra solução. Então, essa aí é uma terceira obra de arte muito importante. O que vai acontecer ali? A John Boydum Lop, ela vai se manter no mesmo patamar que ela está hoje. Claro que com os corredores BRT construídos e tudo mais, etc. Mas a Transamazônica vai ter um viaduto passando por cima da John Boydum Lop. Entendeu? Sim. Então, a Transamazônica que vai passar por cima. Então, nós vamos construir um novo viaduto ali para evitar essa transposição em nível. Sim. No sistema BRT... Porque daí a John Boydum Lop fica um pouco mais livre. Então, no sistema BRT, nos corredores, tanto no Ouro Verde como no Campo Grande, nós fizemos em vários locais em que tem transposições em nível com grande fluxo de veículos, nós optamos por essa solução de evitar a transposição em nível. Transposição em nível é semáforo. Semáforo é uma solução para aquele entroncamento? Claro que é. Para poder ter segurança para a travessia. Mas, por outro lado, para um sistema que nós queremos ser mais rápido, o R do BRT é rapid, é rápido. Sim. Nós temos, então, que tem uma velocidade média dos ônibus mais alta. Isso só é possível se você evitar cruzamentos em nível. Então, tem vários lugares nesses corredores que nós estamos fazendo isso. Ou criando viadutos ou afundando a pista. Tem muita coisa para ser feita. Tem bastante. Então, um outro local que vai ter uma obra gigantesca também, desse tipo, é em frente ali ao Mário Gat, já é no Corredor Ouro Verde. Ali nós vamos também fazer uma obra que é a Faria Lima, que passa em frente ao Mário Gat, ela vai passar por baixo da Avenida Moreiras. Por baixo? Por baixo. Por baixo, então... Que é aquele ligamento que você sai do Mário Gat para pegar o túnel ou ir para a Vila Industrial. Isso. Nós vamos fazer uma mudança expressiva ali. Então, o corredor BRT que vai passar por cima, porque ele vai passar em cima da Moreiras, ele não vai ter mais aquele cruzamento em nível que tem hoje ali. Então, todas essas características de uma obra desse porte, de engenharia, elas já seriam um desafio tremendo fazer uma obra dessa num ambiente que fosse um ambiente, como diz, como a gente poderia dizer, desabitado ou nu, né? Sim. Você está construindo um local que ninguém mora, que não tem via e tudo mais. Num ambiente como o que nós temos, que é um ambiente de intenso trânsito, movimento de veículos, de ônibus, isso se torna um trabalho muito mais difícil, entendeu? Sim. E aí a gente sempre tem dito para a população, né, que tenha paciência, porque não tem outro remédio para o momento, né? A gente tem que ter muita paciência, porque as dificuldades são grandes. É claro que no momento atual, se nós formos comparar com alguns meses atrás, hoje, nesse momento, as condições são muito mais favoráveis. Por quê? Porque já estamos entregando, como você mencionou na abertura, alguns trechos do corredor BRT. Então, essa entrega melhora muito. Daqui a pouco, então, o senhor vai detalhar esses trechos de entrega, inclusive a Câmara tem acompanhado alguns trechos lá no distrito do Campo Grande do Ouro Verde. A gente teve aqui, ali, aquela entrega ali na região do Florencio. Mas agora a gente vai dar as boas-vindas para o vereador Rodrigo da Farmadique. Vereador, queria que o senhor já falasse um pouquinho sobre, lembrasse, inclusive, o telespectador do trabalho da Comissão de Estudos, qual foi o objetivo e por que a Câmara resolveu se debruçar em cima desse projeto tão importante para a mobilidade de Campinas. Obrigado pelo convite de estar participando mais uma vez do programa. É importante o programa para que a gente possa dar transparência para o trabalho legislativo, o trabalho que nós vereadores fazemos. E hoje nós estamos falando especificamente das obras do BRT, a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade. A ideia surgiu da criação da Comissão Especial de Estudos para acompanhar as obras do BRT, até por conta do montante envolvido, que é meio bilhão de reais, o secretário pode me corrigir se não for esse valor, são 500 milhões, da ordem de 500 milhões de reais, e também o envolvimento da praticamente, vamos lá, um terço, um pouco mais de um terço da população de Campinas, que é as regiões do Campo Grande e do Ouro Verde, que essencialmente utilizam o transporte público para se deslocar até o centro, até o trabalho. E uma coisa que chamou muita atenção no restante do país é que em alguns lugares onde se iniciou as obras do BRT, elas tiveram paralisação das obras. E isso gera um problema muito grande para a cidade, um problema que seria para resolver um problema de mobilidade e acabou causando um problema maior ainda para as cidades. E a intenção nossa era acompanhar as obras, nós fizemos esse trabalho durante praticamente dois anos com a Comissão, para acompanhar para que não ocorresse esse mesmo problema que esteve em outras cidades. Foi uma ideia, nós conversamos no início do mandato com o presidente, que então era hoje o deputado Rafa Zimbaldi, ele sugeriu essa ideia, nós acatamos, propusemos e eu acho que foi muito produtivo. Nós fizemos diversos requerimentos, tivemos também aqui audiência pública na Câmara de Campinas. A imprensa da cidade esteve presente aqui, a televisão, a rádio, acompanhou também para que a gente pudesse dar publicidade nos trabalhos que estavam sendo feitos tanto das obras como do nosso trabalho, que é o principal da Câmara, que é o trabalho de fiscalização. Nós fizemos requerimentos quanto aos pagamentos, que estavam em ordem todos os contratos também, nós temos os contratos aqui na Câmara, um acesso através de requerimento para que todos os vereadores possam acompanhar e fiscalizar o cumprimento desse contrato. Essa é a principal importância do trabalho legislativo. Nós também acompanhamos as obras no local das obras, porque nós tivemos a infelicidade em uma cidade, podemos dizer que é do Rio de Janeiro, após a conclusão apareceu diversos problemas também com o trecho, o pavimento rígido, ele não seguiu as especificações que estavam no contrato e evidentemente logo depois começou diversos problemas e é isso que nós não queremos aqui para a cidade de Campinas e o que nós percebemos no trabalho de fiscalização é que está sendo cumprido a risca o que está previsto no contrato, tanto a questão dos pagamentos como também da obra de execução mesmo. Nós tivemos o acompanhamento da comissão junto com o secretário nos trechos em obras. Nós não fomos apenas para a inauguração ou para ver o que já estava concluído. Nós acompanhamos os trechos que estavam em obra, inclusive no momento que estava sendo feita a pavimentação com concreto, que é a parte principal onde será o eixo do BRT. A principal ou até queixa dos munícipes, principalmente aqueles que utilizam o transporte público, é a demora, até por conta da distância muito longa. A gente fala que a cidade é muito espraiada, para quem está, por exemplo, no Vida Nova, ou então no Campina Grande, que são os extremos do Campo Grande e do Ouro Verde, para chegar até o centro da cidade, a distância é muito grande. E essa obra, acho que o mais importante dela é a diminuição do tempo, para que possa se deslocar, vamos dizer, do extremo, que é lá do Terminal Vida Nova, até chegar ao Terminal Central, nós teremos um ganho de tempo, será muito bom para a população, para que ele possa usufruir desse tempo de uma outra forma. Ele não precisa acordar tão cedo para ir com o trabalho, não vai chegar tão tarde. Agora, esse trabalho, ele já foi encerrado no final de 2018, é isso, vereador? É, a comissão, nós fizemos o relatório, apontamos todo o nosso trabalho que foi feito, mas o trabalho fiscalizador, ele não se encerrou. A comissão era para fazer esse acompanhamento, nós não demos o segmento, até porque eu presidia, e hoje, como primeiro secretário, eu não posso ser mais presidente de comissão de estudos, né? Eu propus para que nós continuássemos, mas nós temos também a comissão de mobilidade urbana, e a comissão tem trabalhado, eu tenho acompanhado, apesar de não fazer parte, eu tenho acompanhado, tenho ido, por diversas vezes temos alguns pontos que aparecem de necessidade de intervenção, o secretário sempre tem nos atendido, com a agenda na mesma semana, pede para levar, porque o nosso trabalho nunca para, né? Como as obras, elas têm ainda, eu acho que pouco mais de um ano para ser concluída, o trabalho também do vereador, ele não para, sempre tem alguma reclamação sobre uma sinalização, ou de alguma interferência que pode estar tendo no viário, ou mesmo numa linha de ônibus. É, os requerimentos, basicamente, eu acho que é questão justamente disso, preocupação com desapropriações em relação aos trechos que deverão ser ampliados ou não, e o cronograma das obras, acho que é a maioria, pelo menos quando a gente pesquisa no site da Câmara, aparece como a maioria das preocupações dos parlamentares. Sim, e nós tivemos no início algumas queixas, mas isso diminuiu bastante, tanto eu acho que para o setor, para a Indec, que é quem recepciona somente as reclamações, mas também para os vereadores aqui, diminuíram bastante, agora tem surgido até elogios, é lógico que não tem como uma pessoa estar feliz, porque está parada no trânsito naquele momento, mas como o secretário bem disse, agora é o momento de paciência. Sim, e esse momento de paciência, secretário, na última semana, o senhor esteve aqui na Câmara, em uma reunião, inclusive, falando a respeito do Mercadão. Quem está em casa e não conhece muito o projeto, para a gente entender, hoje se pensa em terminal central, terminal mercado, eixo John Boyd no Lope e eixo Amoreiras. A gente também conversando, o senhor disse que um novo terminal, por exemplo, ao lado do terminal lá do Ouro Verde, vai ter um terminal próprio do BRT. Quantos terminais, como que é basicamente essa distribuição, quando vocês pensam no sistema BRT? Acho que eu vou tentar explicar, voltando um pouquinho, nós começamos a falar, talvez alguém que está ouvindo pela primeira vez, ou não tem muita informação, o que é um sistema BRT, qual é a diferença desse sistema, você deu até o nome, que a gente está usando o nome popular, o rapidão e tal, e ele é uma sigla em inglês que significa ônibus de trânsito rápido, mas por que ele é assim? Depois eu falo dos terminais. O sistema BRT, ele tem algumas características especiais que o diferenciam do sistema convencional. Convencional é o sistema que nós temos hoje na cidade, que são algumas empresas cooperativas de permissionários que atendem a população. Então, a diferença básica qual que é? Primeiro, são corredores exclusivos de ônibus. Corredores, nisso nós também já temos faixas exclusivas, então aí temos uma semelhança. Então, é um corredor exclusivo, por exemplo. Então, corredor exclusivo. Segunda característica, o piso dos corredores, como eu falei já, é um piso de concreto, diferente dos atuais, que é piso asfáltico. O piso de concreto, que é um piso rígido, ele tem uma durabilidade muito maior que a do asfalto. Ele é um pouco mais caro, um pouco mais difícil de ser construído, porque ele exige um tempo de cura, um cuidado na preparação. E as condições atmosféricas, às vezes, na construção interferem. E alguns estrelos até têm que ser refeitos, mas isso faz parte do problema. Mas ele é um piso que tem uma vida média de 25 a 30 anos. Então, nós não vamos ter manutenção durante todo esse período. Então, é o segundo perfil. Terceiro ponto. O BRT é um sistema em que os ônibus têm um piso mais alto. O piso do ônibus é um piso mais alto e os ônibus não têm escada para subir e descer. E as estações do BRT também são altas. Elas têm aproximadamente 90 centímetros de altura. É, quando eu estive lá na região do Florence, já tem lá... Então, já tem várias estações já que estão sendo construídas nos corredores. Então, quando o ônibus se aproxima da estação, tem até um guia para ele poder ficar bem próximo, bem colado na beirada da estação. Ele se aproxima e fica na mesma altura da plataforma. Então, as pessoas que vão desembarcar ou embarcar nos ônibus não vão subir nem descer escada. Isso agiliza, é mais rápido o tempo de embarque e desembarque. É uma outra vantagem. Outra característica. O pagamento é que a gente diz que é 100% de forma desembarcada. O que quer dizer isso? Eu não vou mais fazer no sistema do BRT o pagamento dentro dos ônibus, dentro dos validadores, como nós fazemos no sistema convencional. Hoje nós entramos dentro do ônibus, apresentamos o cartão ou o QR Code e validamos dentro de um leitor, que chama validador, ali que tem uma catraca que me libera para poder passar. No BRT, você vai fazer isso na estação. A estação, então, terá catracas de entrada e de saída, que você valida. A hora que você está dentro da estação, você já fez o pagamento da passagem. Então, não terá validadores dentro dos ônibus, o que é um outro processo que também agiliza o movimento de embarque e desembarque. Outra característica, os ônibus do BRT serão ônibus todos articulados. Nós vamos colocar no nosso sistema, e vai estar na nossa licitação que nós estamos lançando agora, que esses veículos serão veículos do tipo não poluentes, esses veículos do BRT, e com ar-condicionado. Vão ser elétricos ou biodiesel? Deverão ser elétricos. Biodiesel não é não poluente, porque o biodiesel tem um pouco de diesel, e o diesel produz os hidrocarbonetos. Então, é zero de poluição. Zero de poluição. Não, no sistema BRT. Então, isso é uma outra característica que o diferencia. E uma, talvez uma característica, que é talvez uma das mais importantes, eu já falei um pouco aqui, é que nos corredores do BRT, nós estamos eliminando as principais cruzamentos em nível, ou transposição em nível, como a gente fala. Como o senhor mencionou, por exemplo, a transamazônica e a zombóia. Ele não vai parar ali naquele semáforo. Não vai, porque não tem semáforo mais. Ele vai seguir reto. E ainda ele tem um sistema de inteligência, que nós vamos dotar os ônibus do BRT, num sistema de inteligência de transporte, que a gente chama de ITS. Esse sistema, ele tem, os semáforos vão ter um sistema de reconhecimento eletrônico, que o ônibus também tem, que quando o ônibus se aproxima, é mais ou menos o exemplo daquele tag que a gente tem nos nossos carros para usar nos pedágios das estradas. Então, quando você se aproxima do pedágio, o que acontece com a cancela? Ela abre e você não precisa parar. É parecido com isso. Então, quando o ônibus estiver se aproximando de um semáforo, o semáforo está vermelho, vai abrir para verde e o ônibus não vai parar no semáforo. É o que nós chamamos de priorização semafórica. Com esses perfis todos, com essas características todas que eu mencionei, nós vamos ter uma grande melhoria no que o vereador falou há pouco, que é na redução do tempo de viagem. Entendeu? Então, os tempos de viagem vão ser bastante reduzidos em relação ao que é hoje na época de obras, óbvio, em relação ao que era antes. Sim, por exemplo, o vereador mencionou, por exemplo, o Campina Grande e o Vida Nova, é isso? Sim. Hoje, a gente consegue, já foi, tem algum estudo? Tem, claro. Olha, vão ser 20 minutos a menos, X minutos a menos, existe essa média? Eu vou dar um exemplo de simulações que a gente fez várias vezes. Do corredor Campo Grande para o centro da cidade, o corredor Campo Grande, hoje, no sistema convencional, ele sai lá da região do Campo Grande, todo mundo sabe no terminal Campo Grande lá. e ele vem para a região central e termina aqui no terminal Mercado, em frente ao Mercado Municipal. Esta viagem, em condições normais, ela levava em torno de uma hora. Condições normais. Uma hora, 65 minutos, é o tempo de viagem. No BRT, ela vai durar 40 minutos. Então, é 20 a 25 minutos a menos. É muito tempo, considerando que você vai estar em um ônibus muito mais adequado, mais confortável, com ar-condicionado, etc. Um ônibus grande. Então, nem estou falando disso, estou falando só do tempo de viagem. Então, esse é o BRT. E aí, respondendo a sua pergunta... Mas, antes do senhor responder, que a gente está agora já num ponto de pedir o intervalo, na volta, o senhor me responde. Pode ser, secretário? Claro, pode. A gente volta já já com questão de ordem. Não saia daí. Segundo bloco do questão de ordem, que hoje discute aqui, a questão do BRT, chamado de rapidão, o ônibus que vai aí, o sistema que vai facilitar muito a mobilidade. Nós conversamos hoje com o secretário municipal de transportes, Carlos José Barreiro, e também com o vereador Rodrigo da Farmadique, que presidiu uma comissão de estudos justamente para esse acompanhamento das obras pela Câmara Municipal. E o secretário, no bloco anterior, ficou me devendo uma resposta a respeito da questão dos terminais. A gente hoje conhece esse modelo de terminal. Ele vai permanecer? Serão criados outros, secretário? Então, vamos tentar explicar de uma maneira bem abrangente. Começando pelo corredor Ouro Verde. O corredor Ouro Verde, ele vai iniciar aqui no terminal central, que é ali onde fica o viaduto Cury. Aquele terminal vai ser bastante reformulado para atender tanto as linhas do BRT como as linhas do sistema convencional, que algumas linhas ainda vão continuar parando ali. Em especial as linhas que vêm do corredor Santos Dumont. Então, ele vai ter uma adaptação para acomodar os dois sistemas. Esse terminal que começa ali, então, o corredor Ouro Verde, que começa ali no terminal central, ele vem pelo eixo da Moreiras e ele vai embora pelo eixo da Moreiras e vai ter um primeiro terminal importante, que é novo, que não existe, que é ali na região do Campos Elísios. Ali na região do Campos Elísios, que é no final da Moreiras e começo da Piracicaba, que vem na sequência... De perto do Tancredão. Isso, exatamente, perto do Tancredão. Ali nós estamos fazendo um grande terminal, que também vão ter linhas convencionais e linhas do BRT, que vão parar ali. As linhas do corredor Ouro Verde e do Perimetral, porque ali no Campos Elísios é o início do corredor perimetral que interliga os corredores Ouro Verde e Campo Grande. Então, ali é um novo terminal. Aí, seguindo pela Piracicaba, nós vamos indo pela Piracicaba, entramos na Rui Rodrigues, a gente fica imaginando na cabeça, né? Como é que anda. Aí, a próxima terminal importante é o terminal Ouro Verde, desse corredor. O terminal Ouro Verde do BRT, ele vai ficar localizado no eixo central da Avenida Rui Rodrigues, ele está começando as obras agora, e em frente ao terminal Ouro Verde, nós estamos indo em direção ao bairro, então em frente ao Hospital Ouro Verde, que é a minha direita, e de fronte ao terminal Ouro Verde, o sistema convencional, que é aqui no alto à esquerda. Vai ter uma integração entre os dois também, entre os dois terminais, sempre nos terminais, se integra os ônibus do sistema convencional com o sistema BRT. Depois eu posso falar um pouco sobre isso também. E aí, continuando, então, pelo eixo ali da Rui Rodrigues, a gente entra, daqui a pouco estamos entrando na Camusim, nós vamos, aí, o próximo terminal que terá, o terminal Vida Nova, que é no final do corredor Ouro Verde. O terminal Vida Nova também vai acomodar o sistema BRT e o convencional. Mas vai ser adaptado. Ok. Então, esse é o corredor Ouro Verde. O Campo Grande, agora, o Campo Grande, ele começa ali no mercado municipal. Hoje, o que tem no mercado municipal? Tem um terminal em frente ao mercado, que é um terminal de sistema convencional. Nós vamos construir, já está em obras, já começaram essas obras, um novo terminal, um pouquinho mais para baixo, que é ali naquela região próxima, dali da Orozimbo Maia. A gente chama ali de Avenida Penido Bornier, ali naquela baixada. Então, ali nós vamos fazer um terminal, que chama terminal mercado, que é do BRT. Então, é como lá no Ouro Verde, ele vai ter um terminal de BRT, um terminal de sistema convencional. Integrados, um ao outro, perto, as pessoas vão andar a pé de um local para outro, etc. E ali começa o corredor Campo Grande. Esse corredor Campo Grande, ele vai subir ali, as duas ruas são a Marquês de Três Rios e a Doutor Mascarenhas, passam pela rodoviária, na rodoviária, terá um outro terminal, que também vai fazer a integração do sistema BRT com o sistema convencional. Ali, naquela região, inclusive, até para explicar para todos, nós vamos ter um grande complexo de passageiros. Porque veja o que vai acontecer naquela região. Num espaço de aproximadamente uns 800 metros, nós teremos quatro grandes terminais de ônibus próximos uns dos outros e fáceis de serem interligados. Vai ter esse que eu acabei de mencionar, que é o do corredor do sistema BRT, do corredor Campo Grande, que liga o sistema convencional com o BRT, vai ter ali. Ao lado tem o terminal rodoviário intermunicipal, que é o Ramos de Azevedo, que é a nossa rodoviária. Ao lado tem o terminal metropolitano, onde chegam as linhas do sistema metropolitano. Os intermunicipais. Intermunicipais que vêm de Hortolândia, de Valinhos, de Vinhedo, de Jaguariú, da Paulina, etc. E mais à frente um pouquinho, uns 300 metros, o terminal central, que é já do corredor Ouro Verde, que eu expliquei há pouco. Então veja, ali vai ser um complexo de pessoas circulando o tempo todo e usando esse sistema. Bom, então aí continuando. Nós vamos passar pelo viaduto estalhado, que você mencionou, por cima da Baruta Pura. E vamos, nós estamos no corredor Campo Grande. Ali nós estamos aproveitando um leito férreo desativado. Estamos indo pelo corredor Campo Grande. A hora que a gente chega na chamada Vila Orocã, que é o início da John Boyd-on-Lop, o corredor Campo Grande, ele segue o eixo da John Boyd-on-Lop. Então vamos continuar esse eixo, depois eu volto. Isso. Aí eu vou no eixo da John Boyd-on-Lop, passo ali naquela região que eu mencionei há pouco, que é a região do enxuto ali, tudo mais. Então ele vai passar por cima, por baixo, desculpa, os outros veículos por cima, como eu disse, a John Boyd-on-Lop afunda, por baixo da Via Anhanguera, sigo, chego no Jardim Londres. No Jardim Londres, ali em cima, é um outro terminal importante, porque ali nós vamos ter também sistema convencional e sistema BRT fazendo integração ali. Por isso que ali a gente percebe que inclusive... Uma grandiosa obra. ...tá uma grande obra e bastante problema no trânsito atualmente. Exatamente. Ali vai ser um grande terminal também. Aí a gente segue no eixo da John Boyd-on-Lop, passamos ali em frente ao Hospital da PUC e tudo mais. Vamos passar por cima da Bandeirantes, que eu falei há pouco, nesse viaduto novo que vai ser construído. Exatamente. Vamos entrando na região do satélite íris. Ali no satélite íris, que é próximo ali da fábrica da Pirelli, só que do lado de cá, tem um grande terminal, que chama satélite íris. Também um outro terminal grande, que vai também ter linhas de sistema convencional, linhas do BRT, que já está em obras, ele está quase pronto, esse terminal inclusive. A gente continua, passa por baixo da linha férrea, aquele alargamento que fizemos ali embaixo, começamos a subida tal. Se nós subíssemos mais um pouco, chegaríamos à direita no terminal Campo Grande, que é o que existe hoje. Nós vamos sair um pouquinho à esquerda e estamos já em obras, já está lá a terraplanagem sendo feita, do terminal, novo terminal Campo Grande. Esse terminal Campo Grande vai substituir o antigo. O antigo vai ser desativado. Vai ser desativado. E aqui nós vamos ter a integração do sistema convencional com o sistema BRT também, nesse terminal Campo Grande. Aí, seguindo viagem, nós vamos terminar no terminal Itajaí, que vai ter também, a exemplo do Vida Nova, é o ponto final, ele vai ter também uma reformulação para atender o BRT e convencional. Então, você vê, são muitos terminais. Então, o único que vai ser desativado é o Campo Grande, que vai ser um outro local. Ser substituído. Sim. Exatamente. Então, esse é o conjunto de terminais de ônibus. Além desses terminais, as estações do BRT, em muitas delas, também vão ter o que a gente chama de descarga de passageiros. Passageiros poderão desembarcar em algumas estações para poder pegar os ônibus do BRT. Isso, na licitação que nós estamos agora soltando, vai estar muito claro o que vai acontecer, como é que cada linha vai funcionar, como é que vai operar e tal, já pensando nesse futuro que nós chegaremos em poucos meses. E a Câmara acompanhando tudo isso, não é, vereador? É verdade. Outra coisa que nós mencionamos, as obras priorizam o transporte coletivo, os ônibus, mas a gente vai ter um ganho para aquele que depende do seu carro particular também, porque os carros vão diminuir, não vão dividir o espaço mais com os ônibus, em alguns trechos, que algumas linhas, como o secretário mencionou, elas não existirão mais, serão alimentadoras do transporte do BRT. Ela vai alimentar um terminal de transferência e você vai diminuir aqueles ônibus onde hoje divide o espaço com os veículos de passeio. Uma demanda importante nós mencionamos que chegou aqui, até já era, quando nós levamos ao secretário e ele aceitou, já estava em estudo, era a liberação dos trechos, porque nós vimos já grandes trechos em obra, praticamente prontos, concluídos, a partir do pavimento rígido e nós solicitamos numa reunião com o secretário que eles fossem liberados daqueles trechos, ainda que não totalmente concluídos, para desafogar, aliviar um trânsito e assim tem sido feito. Há diversos trechos onde já estão concluídos a pavimentação, falta apenas o recapiamento, já aliviou o trânsito e assim, eu acho que se não zerou as queixas, eu acho que 90% das queixas elas foram sanadas, como eu disse, nós somos o para-choque aqui da população, chega a reclamação, chega no vereador, nós temos que correr e levar essa reclamação ao Poder Executivo, a INDEC lá e sempre nos atende muito bem, eu acho importante, esperamos também agora com a nova licitação que está em andamento, acho que em vias de ser publicada e eu acho que vai alterar o sistema, tudo que é novidade às vezes gera um pouco de temor e de crítica da população, mas eu tenho certeza que vai ser para melhorar, como disse, talvez a queixa maior é a demora do transporte público e às vezes por conta de atraso, nós temos o corredor, vou falar um eixo, o eixo Santos Dumont que alimenta a região do Campo Belo, a região também do Ouro Verde, a região dos DICs, foge um pouco da alçada do poder público municipal que é a duplicação e criação da construção de umas marginais para Santos Dumont, porque tem hora que o ônibus principal que alimenta e leva o transporte e transporta os passageiros do Ouro Verde para o centro é a linha 117, no momento que o trânsito está parado não tem o que fazer, não é culpa do transporte que está atrasado, é o trânsito e uma via que não compete ao... Então, essa questão das marginais na Santos Dumont compete à concessionária da Santos Dumont. Exatamente. A Rodovia das Colinas. Eu acho que é o único eixo... E a duplicação da Miguel Melhado também. Compete ao Estado. Ao Estado, porque ela não é... Ela é do DR. É o único eixo, talvez, de grande fluxo de passageiros e aí que vai ficar para o próximo ano se assim o governo do Estado liberar a construção, que já tem projeto, mas isso depende de uma autorização do Estado para que a Artesp e a concessionária façam essas obras, mas eu tenho certeza que o ganho vai ser de grande valia para a população utilizando esses dois corredores do BRT. Secretário, eu mencionei no bloco passado que aconteceu uma reunião aqui na Câmara envolvendo tanto a Secretaria quanto a CETEC em relação ao Mercadão. hoje e o senhor mencionou também que vai ter ali bem próximo ao Mercadão um segundo terminal, um novo terminal. O que isso tem a ver quando a gente fala da movimentação das pessoas naquela região, revitalização daquela área e também até para trazer um público maior para aquela região? Pois é, eu fui convidado pelo vereador Marcos Bernardelli que é o presidente da Câmara para uma reunião há alguns dias e estive aqui junto com meu amigo, colega e o Arnaldo Salvetti que é o presidente da CETEC para conversar com os permissionários do mercado municipal. Eles têm algumas preocupações que envolvem especificamente a CETEC que eu não vou me ater aqui a comentar que é um problema que eles estão discutindo mas eu vim aqui para falar do que vai mudar na vida deles com a chegada do BRT lá. E a recepção alguns deles até já tinham algumas informações porque nós já tínhamos tido reuniões anteriores mas a recepção porque tinha um grande número de pessoas foi muito boa porque eles perceberam o seguinte o que hoje acontece na região do mercado municipal que é a presença de linhas de ônibus municipais em frente ao mercado no que a gente chama de terminal mercado no sistema convencional vai mais do que dobrar a quantidade de pessoas circulando ali com a chegada no terminal BRT terminal mercado BRT é o terminal 1 e 2 porque eles são divididos ali pela Benjamin Constant isso, exatamente esse tal terminal 2 que você menciona nós vamos desativar ele vai ficar só no terminal existente que é o do lado quem vai em direção a Andrade Neves subindo a Benjamin Constant mercado municipal do lado direito é esse terminal do lado esquerdo que vai permanecer nós vamos até dar uma repaginada nele uma melhorada mas ele vai continuar existindo para o sistema convencional um pouquinho abaixo como eu expliquei agora há pouco vai ter o novo terminal mercado do BRT então vão chegar muitas pessoas que vem da região do Campo Grande e ao longo do eixo do corredor Campo Grande todo chegando naquela região eles vão descer ali para pegar o ônibus para ir para outro lugar ou para vir para o centro da cidade vão chegar onde? exatamente em frente ao mercado municipal então os permissionários evidente eles são comerciantes eles estão vendo uma grande oportunidade de melhorar o seu próprio negócio ter mais usuários ali do mercado que vão ali fazer compras etc então isso foi o que eles viram com muito bons olhos e até para concluir o que eu estava falando antes eu só não falei do corredor perimetral sim, o senhor não falou é é a hora que eu estou só voltando quando a gente está ali na Vila Orocã vindo e entro na João Boi do Lopes se seguimos reto começa o que nós chamamos de corredor perimetral que é a continuidade desse leito férreo desativado que foi reaproveitado para o corredor do BRT então nós temos ali um conjunto de quatro estações não tem nenhum terminal no meio que vai concluir no terminal Campos Elíseos que é lá já no finalzinho da Moreiras que é aquele alimentador que o senhor falou exato então é isso é o projeto BRT quem tem uma boa imaginação com a minha explicação é que consegue dar uma olhada nessa obra quem conhece a cidade dá para imaginar bem agora o senhor falou tanta coisa inclusive quando o senhor menciona e eu até anotei aqui que o senhor fala que são as obras de arte né isto e a gente falou bem no início do programa que a finalização estava prevista para o primeiro semestre está prevista para o primeiro semestre de 2020 dá tempo de fazer tudo isso até lá secretário vai dar tempo nós estamos como eu disse há pouco com o cronograma em dia e essas obras de arte para você ter uma ideia nós temos 16 delas ao longo dos corredores desses 37 quilômetros são pontes e viadutos de diversos tamanhos e complexidade alguns até descrevi aqui e alguns dependem até de uma autorização do Estado porque esses que envolvem as rodovias depende de uma autorização da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo que é a Artesp ela é a responsável então nós temos tido muitas reuniões eu estarei na Artesp inclusive nesses dias tenho já muitas vezes lá para discutir tecnicamente o projeto e obter essas autorizações formais que são necessárias como prevê a lei e dessas 16 obras de arte nós já estamos com 12 em obras então as coisas estão andando estão indo estão dentro do ritmo que nós esperamos esse viaduto estalhado que eu tenho usado uma expressão para falar que essa vai ser a oitava maravilha de Campinas e realmente já está praticamente pronto nós estamos na etapa final só estamos colocando agora os gradis de proteção para os pedestres porque tem travessia de pedestres dos dois lados e o pavimento que vai ser o pavimento final em cima do viaduto mas ele está pronto já dá para ir lá ver a beleza que ficou ainda falta iluminação alguns detalhes mas já dá para perceber o quanto ele vai até enfeitar a obra porque ficou uma coisa bem bonita ali nesse local que eu mencionei agora mesmo que é um lugar onde vão ter muitos passageiros de transporte intermunicipal interestadual até e urbano que vão passar por ali certo secretário o senhor mencionou também que a secretaria abre agora uma nova licitação essa licitação é exatamente o que e de que forma ela ela seria o que a finalização de quando esses corredores estiverem prontos as estações os terminais para que a gente tenha os novos veículos é isso? é o seguinte essa licitação ela é a licitação total do sistema de transporte público da cidade de Campinas então o que que nós estamos fazendo nós estaremos substituindo os atuais operadores pelos novos vencedores dessa licitação que vai incluir o BRT o que nós fizemos? então é tanto o convencional quanto o BRT isso exatamente a única coisa que está fora da licitação nesse momento são as cooperativas que são aqueles permissionários que são cerca de 250 ônibus que vão compor o sistema alimentador como o vereador agora há pouco estava mencionando esses serão serão feitos exclusivamente pelos permissionários nós estaremos então licitando o sistema convencional inteirinho e o BRT as áreas da cidade serão divididas em seis não mais quatro como é hoje hoje nós identificamos as áreas até pelas cores tem um ônibus azul mais escuro um azul mais claro tem o verde tem o vermelho são as quatro áreas nós vamos ter seis ao invés de quatro as áreas serão mais equilibradas em termos de tamanho e eles vão ter uma característica de realmente um sistema que nós chamamos de tronco alimentado o que é um sistema tronco alimentado? cada uma das seis áreas vai ter corredores que são principais avenidas e tudo mais que a gente chama de corredores estruturantes nessas áreas e esses corredores estruturantes serão alimentados pelas linhas dentro dos bairros com esse sistema além de melhorar a qualidade do sistema de transporte nós vamos ter uma outra característica que é aumentar o que nós chamamos de capilaridade do sistema o que quer dizer isto? que as linhas de ônibus vão entrar mais dentro dos bairros do que elas entram hoje nessas linhas alimentadoras então as pessoas vão poder talvez andar um pouco menos a pé que elas andam hoje para pegar o ônibus para ir para com a linha alimentadora e ir para uma das linhas do BRT do sistema convencional ok? vereador o senhor mencionou inclusive a facilidade que vai trazer não só para a vida de quem hoje depende do transporte público mas também para aqueles que dependem do veículo particular e sempre houve uma discussão em Campinas de como estimular as pessoas a usar o transporte público a senhora acredita que depois de toda essa obra terminada com toda essa agilidade pode nós vamos poder enfim ter esse indicativo de que as pessoas poderão pensar em deixar o seu carro em casa e ir para o trabalho por exemplo de ônibus? sem dúvida a principal reclamação é a questão do tempo diminuindo-se 20 minutos para você ir para o centro e 20 minutos para voltar isso já vai ter um ganho que vai ser maravilhoso para quem utiliza o sistema de transporte público mas nós vamos ter também resolver uma outra queixa que é a qualidade dos ônibus na licitação se não me engano é a exigência que os veículos eles tenham wi-fi porque hoje todo mundo está com o celular na mão e você utilizando para você se deslocar às vezes uma distância de 40 minutos você tem que ter pelo mínimo um passatempo se eu não me engano podem me corrigir esses ônibus eles terão wi-fi ele terá ar-condicionado serão ônibus novos não terá os problemas que até de manutenção é normal nas vias nas vias públicas abrir um buraco ou outro e às vezes demora um pouco para que chegue a informação na Secretaria de Serviço Público para que ela vá até aquele determinado local para que faça arrume o pavimento nós não teremos esse problema com os transportes do BRT porque um pavimento rígido que tem uma durabilidade de 30 anos não vai ter problemas de solavanco ônibus desviando de buraco eu acho que a melhoria nessa qualidade vai estimular a população para que ela utilize o transporte público eu acho que vai ser um ganho primoroso para a cidade vai ser exemplo para outras cidades eu acho que o nosso trabalho aqui é até para formar a imagem da cidade diferente das outras que começaram as obras depois elas pararam e nós no ritmo que está indo nós vamos ser exemplo para as outras cidades exemplo eu parabenizar o secretário aqui de gestão até eu acho que uma das iniciativas que deve se louvar do prefeito é de manter os secretários difícil uma obra de 500 milhões uma obra tão grande eu já tive vezes de estar passando no eixo do corredor quem está lá o secretário está lá no meio da obra está acompanhando então acho que se você mantém a pessoa que estava desde o processo listatório acompanhando que veio desde o início agora iniciou no primeiro mandato continua esse trabalho até o fim eu acho que o êxito tem sido por ter mantido o secretário no trabalho a equipe mantendo a equipe e também elogiar o trabalho da equipe de profissionais do corpo da INDEC que tem trabalhado muito eu acho que isso vai valorizar a nossa cidade uma coisa que eu preciso dimensionar e mudou bastante a cara da cidade é a iluminação a iluminação nos trechos tem sido entregues mudou a cara do local tanto a melhoria para a segurança das pessoas quando a iluminação melhora também a identificação e a segurança no trânsito você tendo um trecho todo ele iluminado você melhora a atenção das pessoas no trânsito isso vai ser mais um ganho para a população uma pergunta final o senhor falou desse acompanhamento da importância nós temos aí uma nova licitação para digamos que fechar todo esse ciclo e o trabalho da comissão como o senhor mesmo disse agora a gente tem a comissão permanente que é a comissão de mobilidade urbana mas então o trabalho da câmara não se encerrou não de forma alguma inclusive eu já me antecipo a estender aqui o conversei com o Carmo que é o presidente da comissão de mobilidade urbana para ele fazer um convite ao secretário para que venha aqui fazer um panorama de como está as obras até por conta da dimensão que dá a tv câmara a propaganda essa publicidade que dá eu me estendo já antecipadamente o convite ao secretário que veio por diversas vezes aqui a convite da comissão especial de estudos mas comissão agora mobilidade urbana para que venha dar mais uma vez um panorama de como está as obras secretário nosso tempo acabou queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o telespectador que está aguardando como o senhor já disse lá no começo nesse momento a palavra é paciência acho que é uma mensagem de nós como campineiros aqui temos que ter orgulho da nossa cidade eu acho que essa administração ela tem demonstrado nas suas diversas áreas de atuação eu respondo pela minha mas cada um dos meus colegas pelas suas áreas uma gestão séria uma gestão competente uma gestão profissional e que tem feito o melhor para Campinas porque como o prefeito Jonas costuma dizer ele diz que os seus secretários que da qual faço parte nós amamos Campinas e essa é a mais pura expressão da verdade então é uma mensagem de orgulho porque nós teremos aqui na nossa cidade no que diz respeito ao transporte uma gigantesca a transformação outro dia eu estava respondendo a pergunta de um jornalista ele me perguntou secretário mas como é que a gente pode comparar esse sistema que o senhor está dizendo que vamos ter com o sistema atual eu disse a minha resposta foi não há comparação que ele vai ser tão transformador tão diferente do sistema atual e que vamos conquistar passageiros como você disse há pouco que nós temos que ter orgulho é isso então paciência no momento e orgulho do que estamos fazendo tá certo então agradeço a participação de vocês o questão de ordem fica por aqui se você não assistiu o nosso programa por inteiro acesse youtube.com barra tv câmara campinas entre na playlist questão de ordem e lá você encontra tanto este tema quanto tantos outros que nós discutimos aqui na tv câmara campinas e até um próximo programa e até um próximo programa